Oi pessoal, está começando mais um episódio da série Elas na Ciência. Nosso programa busca dar luz às conquistas e realizações de mulheres que atuam na docência da UFSM e contribuem nas mais diversas áreas para o desenvolvimento científico do nosso país. Hoje vamos conhecer a professora Amanda Scherer do Departamento de Letras Clássicas e Linguística, professora da graduação e pós-graduação do curso de Letras. Sua carreira científica foi de caráter internacional, realizou estágio pós-doutoral na França e atuou como professora convidada na França e Espanha. Coordenou o programa de pós-graduação em Letras durante duas gestões e foi responsável pela criação do doutorado no mesmo programa. Além disso, também criou uma editora para dar sustentação às publicações do periódico Letras. A minha formação inicial, ela se dá na UFSM. A minha formação vai ser licenciatura em letras português-francês, o que se chamava na época como licenciatura dupla. E logo depois eu vou fazer, eu sou uma das primeiras alunas de uma especialização em língua portuguesa. Por que eu acho que é importante dizer isso? Essa especialização lá, bem lá atrás, é que vai dar origem ao que nós conhecemos hoje como mestrado em letras e depois doutorado em letras. Bom, a minha formação de mestrado e doutorado se dá na França, na Université de France Conté. Eu tenho o título de doutora em linguística, comunicação e semiótica. Depois o pós-doutorado vai se dar também na França, como é o estágio na Université de Rennes, a Rennes II, na Bretanha. O primeiro na França Conté e o segundo na Bretanha. A pesquisadora também auxilia na formação de outros profissionais. Já são mais de 100 orientandos entre os níveis de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Sua pesquisa está voltada para a história do conhecimento linguístico e seus instrumentos e é resultante dos 30 anos de dedicação à área. Amanda também estuda a recepção de obras teóricas estrangeiras e identifica como os conceitos são traduzidos no contexto brasileiro. Então, muito do que faço, produzo, oriento, tem muito a ver com o movimento inicial, meio de pesquisa, mas não só. Tem a ver com o amadurecimento, muito também com as relações com os nossos pares, não só nacionais, mas também internacionais, que vão, essas relações vão se estabelecendo ao longo do nosso percurso. O que me interessa é sobre a história da língua, que é vista do, vamos pensar assim, do ponto de vista da história e da produção do conhecimento sobre ela. No nosso jargão, a gente chama isso de instrumentos linguísticos, certo? Esses instrumentos linguísticos são considerados inicialmente como a gramática e o dicionário. Conhecer a história da gramática e a história do dicionário é conhecer a história do conhecimento da língua e sobre a língua. A presença das mulheres na ciência é abordada pela pesquisadora como um tema importante a ser pensado pela sociedade desde a infância. Eu acho que é muito interessante de pensar que nós nos deparamos, em primeiro lugar, nos deparamos com o real, que é um real estatístico. De quantas mulheres estão na ciência, quantas mulheres são cientistas. E isso tem aí, eu diria assim, um norte político que é um norte numérico, nunca pensado numa questão de competência. Se a gente continua com esse numérico, nós estamos ainda numa sociedade patriarcal, porque se nós não estivéssemos, não haveria necessidade de pensar em números. Um segundo ponto, eu diria, tem a ver com essa cultura machista que começa desde a escola e segue, desde a família, eu diria, que é o que é de menino e o que é de menina. E nós vamos aos poucos dominando um certo interesse societal que divide em dois polos, masculino e feminino, uma possibilidade de quem faz ciência seria do homem. Do que fazer ciência é do ser mais forte. e na representação da nossa sociedade, quem é mais forte é este homem. Vamos lutar desde pequena para que essa diferença não se instale na nossa representação, não se instale no nosso inconsciente. Porque quanto mais eu lutar para que essa separação não exista, menos eu tenho possibilidade de receber uma pergunta como essa. O que é ser uma cientista mulher? Quantas reitoras nós tivemos na UFSM? Eu não diria nem reitoras, quantas candidatas à reitoria nós tivemos até hoje na Universidade Federal de Santa Maria. E isso, por que que eu estou trazendo? Porque como quase sempre são os homens que se apresentam, não quer dizer que nós não tivemos mulheres se apresentando. Se a gente pensar numericamente, isso vai quase a 1%. Mas, enquanto o homem pensando na administração, ele também vai trazer a repetição dessa questão numérica, que é o quê? Quantas mulheres eu vou botar na reitoria? E esse pensamento continua reproduzindo a sociedade patriarcal machista. Quer dizer, numericamente eu precisaria, para ser bonzinho, para ser democrata, ter um número de mulheres. Mas não é um número. Eu poderia dizer hoje, com 40 anos na universidade, quando eu comecei a pensar sobre essa pergunta, que eu conheço, no mínimo, eu fiz a lápis, um levantamento de nome, nós temos 35 a 40 pessoas. Certo? Então, não é uma questão de pensar a ciência do ponto de vista da mulher. Mas é pensar a administração da ciência de tanto faz o homem como a mulher. Por isso que, para mim, a grande importância é pensar, é tentar revidar, desde pequena, essa separação entre o homem forte e a mulher frágil. E o que eu diria para se vale a pena ou não vale a pena a mulher na ciência? Eu, para mim, não é uma questão de ser mulher na ciência. Embora a nossa sociedade está alicerçada num parâmetro que é o parâmetro de, por exemplo, quem lava e passa em casa? Quem faz o almoço em casa? Quem paga aquela senhora que nos ajuda? Só pensando nessas relações, a gente já tem aí uma separação. E, para mim, enquanto nós estivermos pensando na separação, nós não estaremos nos vendo no sentido de tanto homem quanto mulher, o quanto produzir ciência não é do gênero. O quanto produzir ciência é do homem em si. Então, eu diria, vale a pena lutar como uma menina. Esse foi nosso bate-papo com a professora Amanda Scherer, uma das precursoras em pesquisas na área de letras na universidade e com contribuições internacionais também. Afinal, ela pôde compartilhar seus conhecimentos com alunos da França e Espanha. Muito inspiradora essa trajetória, não é mesmo? Eu volto na semana que vem com mais um episódio da série Elas na Ciência. Até mais! Legenda Adriana Zanotto